Agora nós vamos falar de economia, de empreendedorismo. Está começando o Economia Empreendedora. Economia Empreendedora. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Sebrae Piauí vem investindo fortemente na transformação digital, oferecendo diversos serviços e soluções online para os seus clientes. Detalhes sobre esse assunto e principalmente serviços na área de consultoria gratuita e principalmente capacitação e qualificação, nós vamos ter a partir de agora com o nosso entrevistado. Estamos recebendo mais uma vez ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos, o analista técnico da unidade do Sebrae aqui em Picos, o Felipe Vieira. Olá, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde, Clem. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Obrigado. Felipe, explica para a gente. Cada vez mais a gente está encontrando uma sociedade conectada online. E a própria pandemia também fez com que a população se conectasse, utilizasse mais essas ferramentas digitais. E seguindo nessa onda, a gente encontra o Sebrae oferecendo essas capacitações online, um leque diverso de cursos para os seus consultados, pessoas que dependem, que querem empreender através da internet. Explica para a gente, o que é que um empreendedor ou então alguém que deseja empreender pode encontrar nesse momento de forma online através do Sebrae? Hoje em dia, a demanda por serviços online cresceram bastante. A gente viu aí esse grande crescimento depois da pandemia. A gente falou até em outras vezes, que se manteve. Muitas empresas estão procurando sempre o Sebrae para estar se aprimorando nesse sentido aí, de atender os seus clientes de forma online. Desde o primeiro atendimento ali, quando ele procura para saber alguma informação, preço, até a prestação de alguns serviços, como o de consultoria que o Sebrae atende hoje em dia algumas empresas. Então, a consultoria online é uma das modalidades que a gente tem de atendimento como alternativa para aquela pessoa que está querendo um atendimento, mas o quê? Está sem tempo, à distância de onde ela mora, até uma unidade do Sebrae. Então, o Sebrae oferece essa alternativa para ela entrar em contato com o Sebrae, pegar algumas orientações iniciais ou até algumas mais amplas, mais específicas sobre a problemática que ele tem. Então, o Sebrae está oferecendo hoje em dia essa opção de atendimento. Em vez do atendimento presencial apenas, tem há um tempo já o atendimento remoto, chamado atendimento online, e que a cada ano cresce mais os nossos números em relação ao presencial. Quando a gente puxa o que foi que atendeu online e o que atendeu presencial, está tendo já um grande crescimento em relação ao presencial, essa modalidade online. Eu percebi, Felipe, que além dessa consultoria online, as pessoas podem encontrar, por exemplo, uma consultoria voltada para a finança. Como é que você pode fazer a gestão da sua empresa e, principalmente, gerir toda essa parte de recursos, o que é que entra, investimento, aonde investir, analisar pontos negativos também que você precisa trabalhar. Além da finança, o que é que esse empreendedor pode também encontrar nessas consultorias online? Temos consultorias em torno de uma hora de duração através do site consultoria.sebrae.com.br, onde a pessoa entra nele, faz o cadastro, caso ele já não tiver, ele cadastra inicialmente com a comunidade do celular e vai criar a senha, vai até a modalidade que ele está procurando e lá tem o nome do consultor, as opções de consultores que ele pode escolher para ser atendido. Lá tem a ficha do que cada um deles atende, o que cada um desses consultores atende, quais são os temas de conhecimento desses consultores. Então, a pessoa entra lá, escolhe o seu tema, o consultor, agenda o dia, agenda o horário, pode ser e vai ser atendido através de um link que é enviado depois para ele, através do e-mail do celular, e é enviado esse link onde ele vai poder acessar através do celular, do computador, e na sua casa ou no trabalho, onde ele estiver, ele vai poder ter acesso a essa consultoria, ele tira aquele momento para conversar com o consultor e aí ele vai repassar o que ele está em dúvida, o que ele está precisando, qual o seu problema, para receber as nossas orientações. Tem também a opção de alguns atendimentos maiores, onde podem ser através de consultorias 100% online ou consultorias mistas, onde tem aquele momento presencial, momento também remoto. Os temas, Clebson, são vários temas que o SEBAI trabalha hoje em dia, desde a parte de finanças, a parte de marketing, a parte do mercado, acesso ao crédito, a parte de recursos humanos, então temos... Vendas, planejamento, atendimento... Até motivação eu vi também. A modelagem de negócios, chamada, o canvas, Então a gente tem todos esses tipos de atendimento com consultorias para cada um desses assuntos lá, para poder fazer o atendimento remoto, a pessoa que não pode ir presencialmente até o SEBAI. Felipe, qual o feedback que vocês têm recebido, que a gente tem encontrado cada vez mais pessoas se arriscando nesse mundo do empreendedorismo, gente apostando de verdade que pode sim ser dona do seu próprio negócio? Eu acredito que, além dessa motivação, dessa força de vontade de querer empreender, quando você tem uma empresa com a história do SEBAI, com toda a expertise do SEBAI ali do seu lado, mostrando por onde você tem que trilhar, o resultado de sucesso é quase garantido. Mas qual o feedback que vocês têm recebido dessas empresas de picos, da região, que têm procurado essa consultoria online? Qual o feedback que eles têm passado para vocês? São de satisfação. Aqui a gente precisa ampliar muito, ampliar mais ainda o atendimento. A gente está oferecendo, começando. Algumas pessoas que, até uma pessoa que já está iniciando o negócio também, foi agendado para ela, algumas consultorias, pessoas que já têm um tempo já, uma certa experiência já no mercado, estão nos procurando. E a gente faz o quê? Primeiramente, coloca ele para ser atendido através de uma consultoria dessa, conversa com algum consultor, depois a gente coloca ele para ser um atendimento maior, caso necessário. Então, eles, com certeza, é de satisfação em relação a, às vezes, ter que esperar, ter uma pessoa que possa vir até ele. Até porque, assim, a maioria do pessoal que nós atendemos, os consultores nossos aqui da região, nessa área gerencial, infelizmente, a gente não tem muitos consultores aqui de picos mesmo. Então, a gente pode agendar com algumas pessoas de Teresina, por exemplo, uns consultores nessa modalidade online, facilita bastante o nosso atendimento, né? Para a gente poder satisfazer esse nosso cliente, poder atender a ele de uma forma mais rápida. Porque, assim, aqui em picos, a gente não tem consultores muito nessa área gerencial. A gente está conseguindo agora alguns na área de marketing, tem aqui para atender presencialmente. Mas, então, para agilizar, está sendo bom para o Sebrex essa questão. Estamos ajudando algumas consultorias online, né? Até mesmo quem é daqui, às vezes, o consultor, mesmo se ainda é quinta cidade, ele pode atender também online, né? Pode ser que não dê tempo para o consultor ir até a casa, até a empresa para poder fazer o atendimento. Então, tem essa alternativa. Muitas pessoas, às vezes, podem achar resistente, mas, com o tempo, começa a ter confiança, né? Porque o ser humano, às vezes, ele quer muito aquela questão do tal cara a cara, né? Então, mas, após a pandemia, a gente viu que fomos obrigados a conviver com isso aí, a utilizar ferramentas digitais, a utilizar reuniões, fazer muitas reuniões dessa forma, né? Sem ser presencial. Até que economiza muito em tempo e em recurso. Maravilha. Conversamos com o Felipe Vieira, analista técnico do Sebrae, trazendo informações para a gente dessas consultorias. Felipe, eu queria agradecer pela sua participação. Eu que agradeço, mais uma vez, pelo espaço, né? Abertão Sebrae e estamos à disposição. Boa tarde para você.